O que é isso? Nessa faça de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou despojar esse amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou despojar esse amor falso Travando tudo, Luiz Cenderson A nojou, acabou Pra que esconder, você vazou amor Confiei, entreguei Meu coração se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou despojar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou despojar esse amor falso Oi, o Jornal vai, menino O amigo do Jato Só conversando, hein Oi, menino